E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é um para primeiras impressões de uma das estréias dessa temporada que eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos, pelo menos do meu público. Eu sei que muitos do que me assistem adoram o Bishounen e hoje a gente vai falar de Number 24, que eu nem sei se pronúncia essa ou se 24 deveria ser pronunciado em japonês, mas isso não vem ao caso. Basicamente a gente tá falando de um anime Bishounen, né? Que pra quem não sabe, Bishounen é um termo relacionado a homens muito bonitos, né? E a gente constantemente, eu acho que toda temporada tem pelo menos um anime Bishounen aí pra encher os olhos do pessoal, né? E Number 24 foi o escolhido dessa vez. Ele é um anime de esporte, de rugby, e ele tá abusando, né? De novo, mais uma vez, se aproveitando daquele hype do ano passado ter tido o Mundial de Rugby lá no Japão. Então eles estão tentando abusar um pouco disso de novo. Ano passado a gente teve essa tentativa contra Ake Nights que foi uma tentativa bastante frustrada porque o anime, ele era uma baita decepção em questão de animação, principalmente. O roteiro, ele era bastante clichê, né? Mas esse não era o problema. O problema era a animação, abusando de cenas estáticas e uma animação muito ruim o tempo inteiro. E a gente tá falando de um anime de esporte e ele precisa de movimentos fluidos, de uma animação bonita. E nesse primeiro episódio, Number 24 até parece que tá trazendo essa proposta pra gente. Primeiro deixem de lado a brincadeirinha com o número 24, tá bom? Porque isso não funciona no Japão, né? Isso só funciona aqui no Brasil. E não é por daí que vem esse número. Nosso protagonista é o Netsuza. Ele é um rapaz jovem que sonhou em entrar numa faculdade e jogar rugby. Só que ele tem um pequeno problema no caminho que vai atrapalhar muito esse percurso. Há sete meses do que se passa agora o anime, né? Do que a gente tá assistindo agora, ele sofreu um acidente de moto e ele acabou desenvolvendo uma hernia. Então ele não pode nem pensar em realizar algum tipo de atividade esportiva porque ele tem que evitar qualquer tipo de esforço físico, né? Mas jogar rugby nem pensar. Todas as coisas basicamente vão se desenvolver em torno do Netsuza. Ele tá voltando pra escola, né? Ele tá querendo se aproximar do rugby de novo. E a forma como ele escolhe pra fazer isso, basicamente, é se tornar assistente do time de rugby da escola. Todo mundo já conhece ele, são super receptivos com ele. Inclusive, eu tenho que dizer pra vocês que são muitos personagens. Muitos mesmo. É bastante difícil de tu te adaptar àquilo. Só que, como em qualquer anime, Bishounen, eles têm características bem peculiares, se diferenciam bastante, cada um é bem singular. Então, isso aí trabalha justamente pra agradar o gosto de todo mundo, né? Em torno do Netsuza, a gente vai ver os outros personagens aparecerem e outras coisas se desenvolverem. A gente tem o Seichiro, que é um amigo de infância e ele é muito protetor com o Netsuza. Ele fica o tempo inteiro querendo ajudar o Netsuza de alguma forma. Depois do acidente, a gente tem o Yu, que é um menino novato. Ele gosta muito de rugby, ele queria muito se aproximar do mundo do time. Só que ele ainda é um rapaz muito fraco, ele não consegue acompanhar os treinos direito, ele não tem força bastante, ele não leva muito jeito. E por causa de todo esse estresse, ele acabou desenvolvendo uma úlcera nervosa. E o Netsuza percebe que ele não tá se sentindo bem e é super receptivo e atencioso com ele. É muito legal a forma que o Netsuza trata o menino. Inclusive, é uma discussão muito interessante a forma como o Netsuza leva aquilo pra ele. Porque o que a gente vê de comum num anime como esse é algum jogador muito bom se superando, né? voltando a jogar por algum motivo, voltando a participar e a competir por algum motivo. A gente vê isso infinito às vezes. Em Drag Queen Naito, a gente vê em Free, a gente vê em Tsurune. Isso acontece infinito às vezes. A questão é, o menino, ele não tá simplesmente querendo voltar a jogar. Mas nesses primeiros episódios, ele mostra pra gente que o que ele quer é fazer parte, tá próximo do rugby de alguma coisa. Ele ama tanto esporte que ele quer tá próximo de algum jeito. E a forma que ele encontrou foi ser assistente. Mesmo que isso seja até um certo risco pra ele. Porque ele vai ter que fazer algum esforço. O Sei tirou o melhor amigo de infância dele. Inclusive, no começo, ele é contra essa ideia, né? Porque ele tá preocupado com todo o esforço que o Netsuza possa fazer. Mas de uma forma muito bonita, essa cena muito fofa. O Sei tirou disso pro Netsuza que não importa. Que mesmo que ele não consiga se mexer, ele vai cuidar dele. Basicamente, a ideia é que o Netsuza acabe se envolvendo, né? E participando de todos esses dramas em torno dele. Porque a gente tem muitos personagens, muitos personagens diferentes. E a gente tem só dois episódios. Alguns deles devem ficar aí, não tem. Nem devem aparecer direito. Ou talvez participarem de algum momento, assim, algum drama coletivo. Mas é muito interessante, muito legal como a gente tem diversos personagens tão singulares, né? Participando. O Yasanuri, se eu não me engano, é um nome. Também é um personagem muito interessante. Porque ele é muito grosso, né? Muito estúpido com o Netsuza. Porque ele atualmente, ele assumiu a posição que o Netsuza jogava antes. O Netsuza era um jogador excepcional. O Mashiro Yu, né? Que esse menino que teve úlcera nervosa. Ele foi pra essa escola sonhando em poder jogar com o Netsuza e os outros rapazes. E a gente tem ainda no final do episódio, um outro rapaz aparecendo. Que não chega nem a mostrar pra gente o rosto ainda. Eu deduzo que seja o rapaz que tava na moto com o Netsuza quando ele caiu e sofreu um acidente. Isso porque no final a gente vê um chaveiro numa chave, né? No quarto desse rapaz que é igual o que tava na chave da moto. Então eu deduzo que tenha sido ele. Que depois disso tudo ele tenha acabado parando de jogar rugby também. Mas provavelmente ele tende a voltar, né? Esse tipo de coisa tende... esse tipo de drama tende a ser desenvolvido. Esse primeiro episódio basicamente insere o Netsuza de volta a vida dele. E coloca ele como assistente do time, né? Pra eles poderem começar a desenvolver os próximos dramas a partir daí. E a gente vê que vai ter muitos... tem muitos dramas interessantes. E tem muita coisa interessante pra ser desenvolvida, né? O Yu, a história do e-book. Os dramas com o menino que substituiu ele. Então a gente tem muitos personagens e eles vão ter que selecionar bem. Que tipo de coisa eles vão desenvolver. Mas eu tô gostando bastante, tá? Eu me surpreendi positivamente. Porque eu pensei que ia ser só um bichô nem que ia jogar um monte de homem bonito na nossa cara. E não! Ele tem um ritmo muito bom, uma história boa. Não dá pra falar muito do roteiro ainda. Mas como eu tava dizendo, o ritmo dele é muito bom, né? A gente não pode comentar muito do roteiro. Porque tu não sabe muito bem como essas coisas vão se desenvolver. Tu só tem a introdução da história. Tu só tem o Netsuza se inserindo no rugby de novo. Mas tu não sabe como eles vão desenvolver aquilo. Como eles vão aproveitar todos os dramas. Um dos dramas que eu achei que eles iam prolongar mais. Que é o desse rapaz, né? O Yu. Eles decidiram resolver por já. Eles desenvolveram já pra poder inserir esse menino também. Os personagens vão aparecendo aos poucos. E de uma forma bastante boa, né? O ritmo que eles vão trazendo os personagens pra gente. Ele é natural. Então a gente tem os rapazes que já gostavam muito da Netsuza. Ou que estudavam com ele. Que procuram ele. Rapazes de outra turma que ele acaba esbarrando. Rapazes que se aproximam dele apenas no momento do treino. Então isso é muito legal. É muito legal o ritmo que eles vão apresentando, né? Porque isso naturaliza as coisas. Eles poderiam simplesmente pegar em um mesmo momento E dar com a todos os rapazes pra gente. Mas não funciona bem assim. Alguns tem um certo contexto sendo desenvolvido. Isso é bem divertido. Falando da parte artística. A animação, felizmente, é bem fluida. Felizmente, né? Depois da decepção que foi Troik Naitos. A gente tem, na Apertura de Fork, uma animação fluida, bonita. Ele tem todas as características de um bichão. Ele tem essas cores, né? Os personagens sempre com cores muito saturadas. Muito vibrantes. Que se destacam ao ambiente, né? O ambiente, ele é sempre uma característica deixada um pouco de lado. Pra garantir que os personagens tomem o palco todo. Inclusive, são personagens que são muito singulares, né? Isso é muito comum a gente ver em Bichonen. Que cada personagem, eles tenham características físicas muito diferentes. Pra que eles possam agradar todo o público, né? A gente sempre tem aí quem vai achar um ou outro melhor ou mais bonito. E isso é muito comum em Bichonen. A gente vê sempre. Na real, o estranho seria que esse tipo de coisa não existisse. Os que a gente já conheceu melhor, né? Eles até tentaram desenvolver de forma geral, todos eles um pouco. Mostrar pra gente um pouco da personalidade de cada um deles. Mas eles não têm tempo pra isso no primeiro episódio. Mas a gente já viu um pouco de cada um deles, né? Um pouquinho, uma mostrinha de cada um deles. E isso ficou muito interessante. A gente já começa a distinguir eles de alguma forma, por mais que sejam muitos. Principalmente os protagonistas, né? O Natsusa, ele é muito interessante. Porque, por mais que ele tenha passado o que ele tenha passado e esteja vivendo dessa forma, ele não tá nunca de baixo astral. E ele sabe como animar alguém. O Yu é o tipo de menino tímido e retraído, né? Que não sabe lidar bem com as pessoas, mas que vai ser ajudado pelo Natsusa. Só que o Natsusa, ele tem um ar tão cômico e divertido que é simplesmente contagiante. Ele é definitivamente o tipo de pessoa de quem tu gostaria de ficar perto na escola. O Sei-Tiro, né? O melhor amigo dele já é um cara muito mais quieto. E ele parece tentar assumir uma postura sempre mais madura, perto do Natsusa, buscando cuidar dele, né? A gente vê que até a mãe do Natsusa liga pro Sei-Tiro pra saber como ele tá e tudo mais. Então a gente vê que ele tem essa preocupação sempre com o Natsusa e isso eles devem desenvolver constantemente. Ele deve em algum momento ainda se desesperar, ou os dois terem uma briga porque o Natsusa vai fazer alguma coisa que pode ser prejudicial. Então eu acredito que essa relação deles deve ser uma das mais interessantes pra eles desenvolverem. E é claro, eles não perderam a oportunidade de dar pano pra manga de Fujiyoshi ao longo de todo o episódio. A gente tem muitas interações, né? E muitos personagens que vão nos dar o poder de chip. Você vai querer chipar, ele vai ser um free da vida. Mas o anime, ele abusa disso. O que que ele faz? Ele constantemente, né? Na abertura, já na abertura, a gente vê os personagens sem camisa o tempo inteiro. Personagens com um corpo perfeito, maravilhoso, né? Além de um rosto muito bonito, eles estão sem camisa o tempo inteiro na abertura. E depois, já no episódio, a gente tem algumas interações entre eles, né? E uma que me chamou muita atenção, que abusou muito de tudo. Abusou de iluminação, abusou de trilha sonora, abusou do momento, da interação entre eles. É quando o Natsusa tá ajudando o Sei-Tiro a fazer flexões. E eles abusam, abusam demais. Eles tomam, né? Da luz baixa. Eles abusam da respiração pesada dos meninos enquanto fazem o exercício. Os primeiros quadros que a gente tem da câmera, nesse momento, eles dão um duplo sentido imenso. Então, eles sabem o que estão fazendo. Os caras que estão produzindo isso, eles sabem abusar disso, desses elementos que ele tem. Isso deve acontecer infinitas vezes ainda ao longo do anime. A gente deve ver muito homem sem camisa, a gente deve ver muito uniforme apertado. E muitas interações como essa podem gerar infinitos momentos de tensão para o público. Mas, com certeza, né? Porque eu sou muito fã de Bichon, né? O design de tudo foi uma das coisas que eu mais gostei. Eles sabem aproveitar bem a fotografia. Então, a gente tem cenas com uma luz, né? Baixa, diferente. A gente tem uns focos de luz diferentes nas personagens. E esses personagens, eles estão sempre muito destacados. A abertura é muito divertida. Antes que eu encerre esse vídeo, eu preciso falar dela. A abertura é muito divertida. A gente tem aí, é como se fosse o Natsusa gravando com a tela do celular os outros meninos várias vezes. Então, a gente vê todos os meninos aparecendo em momentos que destacam um pouco da personalidade deles. Alguns deles sem camisa, vários deles sem camisa o tempo inteiro. Mas é muito legal ver isso. A gente tem um pouco da imagem, um pouco da visão do Natsusa o tempo inteiro. Então, eu achei muito legal. Eu espero, sinceramente, que eles não migrem para o comum, né? Eu gostaria muito que o Natsusa ficasse sempre como assistente do clube. Para eles verem... Para a gente ter essa perspectiva um pouco. Para a gente ver eles desenvolverem isso um pouco. Eu sei que pode ser que não aconteça, né? Eu sei que o normal seria o Natsusa superar tudo e participar do time. Mas ver ele como assistente seria uma perspectiva muito legal. Que são personagens que sempre ficam em segundo plano. Mas ver ele dessa forma, né? Participando ativamente dessa forma aqui. Ter a perspectiva dos jogos e tudo mais do Natsusa o tempo inteiro também seria muito interessante. Tomara também que eles mantenham o ritmo. Porque se eles acelerarem demais as coisas, porque são muitos personagens. Eles podem estragar um pouco a nossa experiência. Estragar um pouco a diversão. Mas eles também não precisam fazer isso, né? Eles podem manter aí esse ritmo. Eles não precisam necessariamente desenvolver a fundo todos os personagens. Alguns deles podem ser só suporte mesmo. Mas eles tem muita coisa para aproveitar. Muito do que se aproveitar nessa história. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse anime, né? Se você está tão animado e gostou tanto quanto eu. Realmente foi uma surpresa muito, muito boa para mim, né? Eu gosto muito de bichônen e eu fiquei muito contente por ser um bichônen aparentemente de qualidade. Com uma animação decente, né? Com boas músicas, que sabe aproveitar dos elementos que ele tem. Então eu estou com expectativas bem altas para esse anime. E eu acho também que ele tende a fazer algum sucesso para a gente ter aí algumas fanartes espalhadas no Twitter durante a temporada. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio, né? E quais as suas expectativas. Eu sei que muitos de vocês que me assistem devem ter gostado do que viram e devem estar bem animados. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. E se é novo por aqui, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos, as primeiras impressões. Me segue nas redes sociais, eu sou o RoboGutuNu no Twitter e no Instagram. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.